Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Kátia, uma brasileira na Alemanha e onde eu já estou no mercado. Hoje o dia é especial, hoje eu tenho um convidado, esse convidado vocês amam. Olha, já vão deixando aí o meu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, tá? Vamos para o vídeo, vamos ver quem é o meu convidado ilustre de hoje. Olha ele, Brasil. Olha ele, Brasil, olha ele, Brasil, falando em alemão com a namorazinha. Gente, meu filho tem uma novidade, meu filho tem uma novidade. Ela não sabia. Gente, ele conseguiu tirar a carteira, parabéns. Ela pode dirigir na Europa toda. Gente do céu, parabéns, parabéns. Aí hoje eu estou feliz. Um ano e meio já tem a brisa da saúde. Um ano, um ano e pouco, conseguiu. Semana passada foi a prova de alemão, que eu tenho que esperar o resultado. Ah, é verdade. Para tirar o B1, precisa do B1. E essa semana eu fiz a autoescola. Tudo certo. Tudo certo, graças a Deus, meu pai. Só falta pagar lá, né? É, é verdade. Mas bora, bora. A gente veio aqui para quê? Diga aí para quê que a gente veio aqui no mercado. Comprar umas coisas para fazer hoje, né? Para a namorada, porque a bicha me deu uma carona ou para ir lá fazer a prova. Tem que dar um... É verdade. Bora comprar aquele cartofel purê, que é baratinho. E um... Consegui passar, meu Deus. Ai, eu estou anunciando para todo mundo. Gente, é um estresse, é um estresse. Estresse? Mas vambora, vamos para as compras, comprar uma besteirinha. E let's go! Gente, felicidade tem que ser compartilhada, né? Então eu estou aqui compartilhando com vocês essa felicidade, né? Porque é uma vitória atrás da outra, uma luta atrás da outra. E vocês estão acompanhando comigo. Meu filho está recém-chegado aqui na Alemanha. Estava tentando tirar a carteira de motorista. Tentando não, fazendo todo o processo para tirar a carteira de motorista. Depois ele vai colocar lá um vídeo falando tudo, explicando tudo, como é que foi, como é que ele fez. Depois vocês vão lá no canal do Daniel para checar quem não segue, o meu filhinho querido. Vai lá e segue ele. Tem uns vídeos muito bacanas lá. E hoje a gente vai comprar pouca coisa. É só para ele levar mesmo para casa. Vocês vão acompanhando comigo. Estamos hoje no auge. E é isso. Vamos aguardar aí as comemorações. Relis da vida, gente. É uma vitória. Agora é trabalhar. Para pagar, porque carteira de motorista aqui é cara, né? Gente! Olha só isso! Olha só isso! Osta, tia! Os animais de chocolate. Meu filho, pega o carrinho, por favor. Vamos aqui, ó. Está na promoção. Pega o carro, pega o carro. Olha só o chocolatinho. Vegana Osta, Raze. Isso aqui é vegano. Olha esse daqui, o do Tó Fifi. Olha só! Olha só! 1,49! 1,49! É gostoso, é gostoso, é gostoso. Eu conheço, é gostoso. Pode pegar, pode pegar. Esse aqui é muito gostosinho. Está de 1,89. Pode pegar. Garantido. É gostoso. O Tó Fifi é muito bom, né? Ele está fazendo a festa, porque eu disse que eu vou pagar hoje o mercadinho dele. Não, eu não pensei a fazer a festa. Já disse, a gente vai pegar miojo. Tem mais promoção aqui? Não. Da Milka é sempre o precinho normal. 2,49. Não, esse aqui não é 2,99. Esse daqui é o Osta. É 4,99. Nossa, que caro. Não. E esse daqui? Ah, 2,79. Não. Let's go, let's go, está caro. Hoje ele está rico, hein? Hoje ele está rico. Parece que tem que pagar quase... Vou pegar um desse. Esse aqui, então, para Maridinho. 2,99. A gente pensa que é o grandão, né? São vários pacotes aqui. Um, dois, três. Vem três pacotes desse aqui dentro. Provavelmente. Mas eu acho... É, três. Três pacotes. Vou levar um para Maridinho. Bom, até agora não compramos nada de comida. Tem saladinha. Tem frutinhas. Estamos tão felizes, gente. Estamos eufóricos aqui. Eu estou muito feliz. Um peso das costas. Eu que perdi tantas vezes. Você conseguiu, meu filho. Passar de primeira. Estou muito feliz. Muito feliz, gente. Vamos aí acompanhar a alegria da brasileira comemorando no supermercado. Aí, ó. Pega miojo, olha. Aí, será que o pacote... Olha só! O pacote com três. Um, vinte e nove. Melhor que nada. Me dá aí, ó. Toma um. Mas vai tomar no turco? Não. No turco está melhor. É um e setenta no turco. E vem cinco. Mas tá bom. Tá bom. Vamos. Eu estou precisando repor o meu estoque. Vamos lá. Um e vinte e nove com três. Vamos lá. Esse daí, noventa e nove centavos. É um só. É, é um só. Aí, ó. Seu cartofre é purê. Ó como aumentou. Lembra quanto era? É um euro. Menos de um euro, eu acho. Um euro. Pega aí. Pega dois ou três. Você tem em casa. Eu não tenho, não. Meu estoque baixou. Ele pegou. Aí, ó. Quem pegou. Bem que eu estava sentindo que o meu estoque estava dando uma baixa. Toda vez que ele me visita. Olha aí, ó. Quem era. Ó que estava dando baixa no meu estoque. Levando as coisas lá para a namorada dele. Sou a namorada que faço estoque. Agora fica pegando do meu. Mas vambora. Pega miojo. Pega miojo. Olha essas promoções. Eu não posso deixar, não. Não posso deixar passar. Vou pegar logo. Mais alguns aqui. Hoje é um mercado só de alegria, comemoração. Mas se está na promoção, minha gente. Eu não vou perder a oportunidade. Não vou, não. Aqui, mais um. Vamos lá. Vamos pegar. Olha, gente. Macarrão. Sabe que eu já estou ficando enjoada já desse macarrão. Eu gosto dos outros também. Mas eu vou pegar dois de cada. Olha aí o óleo. Óleo de girassol. Raps' oil. Raps' oil. É o óleo de cânula, que está R$2,49. O óleo de girassol, óleo de girassol, continua mais carinho. Ó, está de R$3,99. Mas óleo eu até tenho no meu estoque. Olha aqui os enlatados. Me ajude, por favor. Bolognese. Eu vou pegar aqui. Ravioli. Olha que barato. R$1,59. Ravioli. Dois. Pega. Promoção de Moncherie. R$1,85. Ótimo presente para namoradinha. Esse vem com licor dentro. Deixa eu levar o Toffife. Toffife só são três pacotes dentro daquela embalagem. Não tem nada de mais. Não. Pega esse, mina. É mais barato, vai. Sou eu que estou pagando hoje. Vamos pegar aqui um salgadinho. Pegando umas coisinhas também para dentro de casa. Uns salgadinhos, docinhos. Olha, o Milka baixou. Baixou de novo, ó. R$0,59. O Milka. O Milka está é caro, minha gente. Ó, gente. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar dois. Quer, Daniel? Vem pegar. Milka. R$0,59. R$0,59? É. Está de brincadeira. Está aí, ó. Tafel chocolate. Vou pegar uns quatro. Não, meu filho, não. É doizinho, umzinho. Umzinho só. Aqui o natural, ó. Esse aqui está top. Ah, esse daqui é muito gostoso. Esse daqui, ó. Ó. Esse daqui, ó. Esse daqui é gostoso. Cadê a cervejinha? Qual é que você pega? Você pega essa daqui, ó. Que é daqui de Baia. Essa aqui. Pera pra cima. R$0,49. R$0,49. Essa daqui não é sem álcool, não? Não. Quase não. É forte. R$0,49 uma cerveja. R$4,7. Olha a cara da criança. É tão forte. Não, não é tão forte, mas... R$4,7. É uma cerveja que tem um sabor bem forte e diferente. Eu só tomo aquela que vem com suquinho de limão, com Sprite. E vamos lá. Ó, está na promoção. R$3,19. E aí, o galera já pegou toda, porque tem uma marcazinha melhor. Olha aí, ó. Olha aí que maravilha. Extra Trocken. Pronto. Você pega esse, faz a média com a namoradinha. Porque o daqui, ó. Esse daqui é mais simples. Mas está R$3,19. O mesmo preço desse daqui, que custava R$4,29. Então, pega o melhorzão. Pega o melhorzão. E vamos lá. Gente, bebida aqui. A Alemanha quer que você fique aí, ó. Alcoólatra. Mas com fome. Porque a comida está caríssima. Está caro sim. Está caro sim. É porque você não compra. Não compra aqui uma copinha, uma coisinha. Espera aí. Galera, está fechando o meu espaço. Aqui, ó. Lambrusco. Lambrusco é uma delícia. Eu tenho uma garrafa aumentada, ó. Nunca bebe. Um Lambrusco desse. R$1,99. Isso aqui. R$1,99. 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 Bota na geladeira, toma geladinha. Maravilhoso. Muito bom mesmo. Agora mora bem comigo. Ninguém na sua casa bebe álcool. Fica lá. Se o uísque é 11 anos, está mais 20 guardados. É, mas a gente tem. Deixa lá. Eu que bebo. Aqui, ovos. Agora aqui, ó. Vende os ovinhos coloridos. De Páscoa. Já vem cozido, gente. É bem gostosinho. E aqui, o meu pacotão. R$3,29. Aqui vem 18 ovos. Queijo, como sempre, muito caro. Mas eu gosto desse daqui, ó. O Buta Queijo, né? O Buta Queijo aqui está de R$3,49. Vou pegar também, ó. Um prejuntinho aqui de R$0,99. R$0,99. Namorazenha. Vou pegar aqui um... Ah, não sei. Acho que eu não vou pegar isso, não. Vou pegar, não. Vou ter que pegar alguma coisa prática. Vamos ver aqui. Olha o camarão, gente. Desde que eu moro aqui na Alemanha, eu nunca comprei camarão. Vocês acreditam nisso? Nunca comprei camarão aqui. Quando eu quero comer, eu vou na loja asiática. Ah, gente. Quando a gente fica feliz, a gente fica rica, né? Ó, o carrinho já está aqui, ó. Cheio. Eu disse ao meu filho, tá bom. Bora fazer a festa lá no mercado. Você pega umas coisinhas pra você, pra sua namoradinha. Me empolguei. Oi, Zé. Fiquei rica. Já estou fazendo os cálculos aqui. Mas eu estou feliz, gente. Estou feliz. Estou adorando compartilhar com vocês a minha felicidade. Coloca isso. Parabéns pra meu filho. Êêêêê. Passou. Pegou a carteira de motorista. Olha esses macarrõezinhos prontos aqui, ó. Aprovado. Eu gostei. Gostei muito. Já comi desses assim. R$2,99. Vambora. Por que não comi pizza? Come pizza. Pizza aqui é janta, minha gente. É... Pode pegar mais? Não. Você deixa esse que você pegou aqui mais caro. Não. Então vambora. Já chega, viu? Tá na promoção, gente. O Milka. Tô besta. Macarrão também. É um R$1,79. Na promoção aqui, ó. Só porque é a marca. Vamos ver ela, ó. Na velocidade da luz. Boa. A mulher larga. Centena. Centena. A felicidade, ó. Falei. Falei quanto deu. Pô, vai ser caro, ó. 82? Poxa, que triste agora. 82. 82. Ah, fala aí. Eu tenho 12 empregos agora. Não, mas... Tenho dois, gasta tudo, né? Tenho dois, mas... Bora, hoje a gente vai... Hoje pode, hoje pode, hoje pode. Tô feliz, tô tão feliz. Meu filho passou. Bom, gente, essas foram as comprinhas de hoje. Uma compra especial para essa pessoa maravilhosa que passou. Passou, né? Meu filhinho querido passou. Ele tá com a carteira de motorista. Dá trabalho aqui, ó. É estressante, mas... Já dei o aviso, pessoal, olhar lá no seu canal. Daniel Atlanta. Eu vou fazer um vídeo explicando como é que foi a situação. Exatamente, exatamente. Você não sei explicar. O meu eu já expliquei. Se vocês quiserem rir comigo, meu vídeo também tá lá. É só dar uma olhadinha. E eu perdi muito. Mas, enfim... Hoje compra de comemoração. Compramos várias besteirinhas. E vocês viram aí, já deu 80 e tanto. Mas eu tenho dois empregos. Olha, vamos que vamos. Deixa aí o seu joinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal para quem não é inscrito. Ativa o sininho para as notificações. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Você tá gravando, né? Pai, o menino... Olha, tem flor, tem... Olha... Aê... Ela é maravilhosa, a minha nora. Vai lá... É pro YouTube. É pro YouTube. Se inscreve no canal. Tá gravando. I had to try to break the habit. I changed my mind. Now I can't have it.